E aí Tem uma voz que eu guardo Que tipo é a voz 57 Que eu uso É a voz 57 Tem um plugin contigo É, tem um plugin É, eu já venho com um plugin já Faz aí Faz aí Olá É uma coisa assim Só que essa voz aqui Eu só aguento um pouquinho só Então não pode ser uma coisa muito grandiosa Cara, acaba comigo É mesmo? Tem muito game Que é só nos berros Só nos berros Nossa, toda vez que aparece demônio, ogro Alguma coisa assim Tipo vilão Desgraçado, FDP Esses caras sempre são o que fazem Tchau 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 Tchau